Na hora que os jogadores estavam saindo, tinha um torcedor que estava ali jogando sal grosso por cima dessa proteção de vidro aqui. Jogando sal grosso nos jogadores, isso porque o time já está a quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Luta aí contra o rebaixamento, são quatro rodadas também na zona do rebaixamento, não seguidas. Ele, no final das contas, acabou sendo detido ali, acabou se alterando com a polícia militar do Pará.